Eu sou de Mauá, município paulista, com uma população pouco maior que 400 mil habitantes. Sempre se convencionou chamar este lugar de cidade dormitória. Mesmo com alguma idade, emancipada em 1954, poucas pessoas nasceram realmente aqui. E um escritor foi difícil de achar. Encontrei alguns poetas autopublicados, para poder seguir com as regras do desafio do site Dito pelo Maldito. Acabei chegando ao livro Durvalino, a pão e banana, do autor Durvalino Jalloreto, morador da cidade. E o único que encontrei em prosa, pelo menos em parte. O personagem principal desta história confusa é Durvalino. E narra suas andanças por todo o Brasil e a relação que ele tem com o plantio e o transporte da banana. O protagonista melhora de vida e vai à pobreza em questão de cinco páginas. Duzas de vezes durante todo o enredo mambembe. Sempre tem alguém para lhe dar a mão e contar uma arenga pessoal totalmente dispensável. Durante a narrativa, Durvalino passa a imagem de vagabundo simpático, que ganha e perde o que lhe dão sem se importar muito com isso. A amarração do romance é frouxa, consequência da repetição de cenas e de sentenças. Diálogos rimados. Personagens secundários, sem personalidade, irritam e entendiam. A produção da edição também merece muitas críticas. Sem revisão, o, u, quando precisa de acento, são substituídos por um símbolo estranho. Erros gramaticais simples de serem resolvidos pululam nos parágrafos. Falta uma página do livro. Gostar de literatura não transforma ninguém em escritor. Isso eu sei.